No brasileiro eu vou fazer o 72, 75 e o 250, com prova de velocidade. Eu vou fazer 300 com barreira e salto em distância. E vocês se sentem preparados para a competição? Sim, bem preparados. A gente está treinando desde o começo do ano para isso. Estou bem confiante e se Deus quiser vai estar tudo certo lá. Confiança total, né? Como é que é o treino do neto? É muito pesado, ele ainda não está bronca? Ah, é um treino puxado. Passar para a equipe dele é um treino puxado, mas tem brincadeira, tem diálogo e... Ah, é um treinamento de paz, assim, um treinamento de alegria. Uma coisa bem organizada, né? Uma equipe, assim, são tipo uma família.